Então, vamos falar de catálogo, que está todo mundo... Quem tem catálogo? Só para pegar aqui. Quem tem produto em catálogo? Boa, quem não sabe o que é catálogo? Boa, legal, importante. Quando a gente olha para catálogo, podem fazer uma busca aí, se vocês tiverem que eu sei lá de vocês. Micro-ondas, tá? O que o Mercado Livre começou a fazer? O Mercado Livre nunca juntou anúncio, né? A gente tinha todos os anúncios, cada um tinha... Estava em uma posição, tal, que você podia ter 10 na primeira página, ser tudo seu, ter 2, 3, 4. Você podia ser a primeira posição, a terceira, a 4. Não é interessante para ele, porque ele não gera uma competitividade tão grande. Porque quando você não tem um catálogo, você está em uma categoria exclusiva, se você tem a primeira posição, por que você vai ser mais agressivo? Então, vamos entender a lógica do canal. Não estou dizendo que ela é boa para nós, tá? Vou mostrar os dois lados aqui. Então, o Mercado Livre começou em 2019, e nós, para a decisão do treinamento do time que começou, eram 4 pessoas só, era a Camila, a Isa. A Isa está na Magalu, a Camila foi para o Faber Castelo, saiu agora. Aí, a Anny, que tocava o projeto, ainda está no Melly. E eles começaram a catalogar os produtos. Então, eles pegavam produtos de marcas muito conceituadas e iam criando os catálogos. E aí, isso aparecia com uma sugestão no começo para os vendedores. Olha, quer colocar o seu produto em catálogo? Você tinha opção de sim ou não? Hoje é sim ou sim, né? O máximo que acontece é ele deixar você ter um outro anúncio externo, como eu vou mostrar. Mas, às vezes, é só o do catálogo hoje, dependendo da categoria. O que aconteceu agora? Acho que seis meses para cá, nem um ano para cá. Ele começou a querer acelerar esse processo de catalogação. Então, ele está começando a deixar as pessoas catalogarem. Se ele entende que aquilo ali é uma marca, se eu for uma marca, ele põe lá, cria um catálogo. Aí, você vai lá, vai ter a opção de criar um catálogo. O que isso está gerando também? Muito erro, né? Porque, enquanto eles estavam fazendo, já tinha erro. Hoje em dia, se você buscar a SSD Kingston, vai aparecer um modelo cinza. Não existe SSD cinza da Kingston. Só existe preto. Não tem. Nem falsificado, acho que não é cinza. Entendeu? E está lá, cinza. Então, o catálogo é isso, tá? A primeira posição de uma determinada busca fica com muitas ofertas dentro. Se você olhar a SSD da Kingston, o 240 tem 1.023 anúncios no mesmo anúncio. Beleza? Aí, a gente vai falar disso. Mas, só para vocês entenderem. Quando vocês buscarem, normalmente no PC, eu vou mostrar, muda a tela, muda tudo. Tá? Então, é que se a gente seguir, catálogo é bom ou é ruim? Depende do ponto de vista, certo? Um brinquedo, eu gostei ou não gostei? Eu gostei. Porque eu não sou brinquedeiro. Eu tinha de cosmética e brinquedo. Eu não sou brinquedeiro. Eu tinha brinquedo só, tipo, para atender, tem, para atender Dia das Crianças e Natal. Só que antes eu tinha que fazer o quê? Investir nele o ano inteiro, porque eu tinha que chegar posicionado para o Dia das Crianças. Numa oferta de catálogo, eu preciso estar nela o ano inteiro? Não. Eu consigo entrar 35 dias antes do Dia das Crianças, ficar até 2 dias antes do Dia das Crianças, e aí, normalmente, eu tenho que manter estoque até o Natal, porque acaba na fase. Porque, senão, eu poderia voltar só no final de novembro a ter estoque desse produto. Então, gerou uma grande oportunidade também. Quando eu tenho catálogo, eu consigo ganhar tudo? Quando é catálogo de marcas ali? Não. E nem deve. Você ganha tudo o tempo todo do seu negócio? Não ganha. Então, aí, para quem tem muito catálogo, normalmente é quem trabalha com o varejo tradicional, compra e vende, marcas muito tradicionais, vocês devem ter bastante catálogo em algumas coisas. Então, eu digo assim, cara, você vai ter que escolher 3, 4, 5 caras por marca que você vai negociar um volume, vai pedir bonificação de outras coisas, vai diminuir na bonificação, para você poder ganhar a tua margem. Só que, a gente testou um catálogo, a senhora não vai falar do que é, que gerou R$36 mil de vendas em um dia, ganhando o catálogo 100% do dia, em um anúncio. Ganhamos dinheiro nesse teste? Não, não ganhamos dinheiro nesse teste. Mas a gente queria testar a elasticidade disso. E eu estou falando de um produto de R$140,00. Imagina quantas unidades ele vendeu. Então, o catálogo é punch, tem empurrada, e isso também ajudou quem? Quem está iniciando. A partir do momento que você tem o termômetro, você consegue ganhar catálogo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL